Esse estado Essa febre Esses dias claros Esses anos Luz à frente A nos separar Deixa o tempo dizer Pra nós Essa dúvida Esse impasse frio No verão Esse estranho inverno a mais Que não sabe esfriar A teu lado Você não sabe de mim Quando eu estou sem você Sozinho Febre no meu coração Toma meu corpo E me faz carinho Você não sabe de mim Quando eu estou sem você Sozinho Febre no meu coração Toma meu corpo E me faz carinho Essa estrada do desejo Onde vai parar Essa espera Tão aflita Que não vai passar Quando o outono vier Pra nós Mergulhar no infinito Junto com você Abraçar teu corpo inteiro Ver-te deslizar Pelas nuvens E me faz teu amor Eterno 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 Toma meu corpo E me faz carinho Obrigado Obrigado